E essa é a nossa casa. É aqui que a gente... Minha filha, porque agora tá aberta a temporada de muito choro, muito riso. Olívia, né? Não, não. É assim, ó. A primeira é Olívia. Ainda bem que o Vicente é menino, né? Um a menos pra vocês que viagem e já deu pra perceber que ser mãe é a maior aventura. Pode deixar, Vívia. Eu falei que é o Lívia e... Não, me dá, me dá. Ó, já tá sentindo falta das irmãzinhas. Desculpa. Eu acho que o Vicente também. A gente tem que adaptar logo a esses coisas. Como é que eu tô me saindo com os bebês? E você já fez muita coisa esses últimos meses. Relaxa, eu estou tão feliz de te ver assim. É, graças a você. Isso é passado. O que importa é hoje. Linha de anjo.